Vamos lá, futuros suboficiais casensados na Marinha do Brasil. Hoje a gente vai tratar, nesse vídeo aí, do início da Unidade 9. Como sempre, dois vídeos para fechar um conteúdo. Na Unidade 9, fala de noções de gestoria de pagamento. Lembrando que lá na Unidade 8, que foi a unidade anterior, você tratou... Tratou não, a pochila, né? Estava falando de municiamento na Marinha do Brasil. Aí você vai perguntar, mas e a 7? A 7 é o seguinte, foi gestão patrimonial. A 6, a gente não falou... Na verdade, a 6 foi execução financeira e a 5 é que era caixa de economia. Caixa de economia não vai mais contemplar a sua prova do casenso, pelo menos esse ano de 2022. Assim como licitações, noções de licitações também não vai cair, conforme orientações do próximo curso. Então, a gente vai encerrar neste vídeo. Dando início aqui do primeiro... Neste vídeo não, nessa unidade, né? Dando início a esse vídeo e dando continuidade com o outro, encerra. Aí daí por diante, os próximos vídeos relacionados ao material da primeira prova serão exercícios e correções de exercícios, tá? Não vou falar ainda sobre o material para o projeto, né? O pré-projeto, porque ainda não está no momento. Assim que a gente fizer, vocês fizerem a primeira prova, a gente vai começar a discutir as questões do pré-projeto. Então vamos lá. Unidade 9, unidade de ensino 9, noções de gestoria de pagamento. Esse que está na tela aí, isso aí que está na tela, é a imagem da sua própria apostila. Então, sempre, como de costume, o módulo inicia com um bem-vindo, né? E uma visão geral do que vai tratar o conteúdo dessa unidade de ensino. Aí, a gente passa aí para efetivamente os tópicos. O assunto é noções de gestoria e o assunto em questão, são os tópicos, né? Serão estrutura do sistema de pagamento, tarefas e rotinas operacionais, atividades, órgãos, componentes e suas atribuições, revisão dos fundamentos legais, documentos de origem emessa, documentos produzidos pelo órgão pagador, calendário do sistema de pagamento e portal de ordem de serviço, é o portal de OS que a gente conhece bem. Objetivo de aprendizagem, aí eu sempre chamo atenção a esses objetivos, porque é a partir daí que o elaborador das suas questões, como o elaborador da apostila, provavelmente foi o mesmo, é a partir daí desses objetivos que ele vai nortear a elaboração das questões, tá? Aí, nesse caso, quais seriam esses objetivos? Bom, esse módulo, essa unidade de ensino, ela tem como objetivo fazer com que você possa entender a estrutura do sistema de pagamento, conceituar as tarefas e rotinas do sistema de pagamento, conceituar as atividades do sistema de pagamento, conhecer os órgãos e suas atribuições, verificar os andamentos legais, conhecer os documentos do sistema, desse sistema, e conhecer o calendário do sistema de pagamento. Por último, vou subir um pouquinho aqui, aprender a acessar o portal de OS. O primeiro tópico que a gente vai falar é sobre a estrutura do pagamento, conhecido como SISPAG. SISPAG é o sistema aqui de pagamento, sistema de pagamento. Então, vamos lá. Estrutura do SISPAG. O sistema de pagamento foi desenvolvido pela Marinha na década de 60, essa é uma introdução, tá? Inicialmente, para a automatização das tarefas afetas ao pagamento dos proventos e pensões na antiga pagadoria de inativos e pensionistas da Marinha, sendo paulatinamente ampliado para abranger o pagamento do pessoal da ativa. O SISPAG, como estrutura administrativa, constitui-se de órgãos de processos que tem por finalidade. Aí é que é importante, tá? Então, a finalidade dos órgãos e processos que compõem o SISPAG tem a seguinte finalidade. Reconhecer, homologar e registrar os direitos remuneratórios e compromissos peculiares das pessoas com relação e vínculo de remuneração com o PMB. Prover, prever e prover e administrar os créditos e os recursos financeiros necessários ao pagamento de pessoal, efetuar o pagamento, recolher os descontos decorrentes, cumprir as obrigações patrimoniais e fiscais da Marinha e, por último, contabilizar as ocorrências financeiras e atestar a propriedade e correção dos pagamentos efetuados. Agora, quanto às tarefas. Quais são as tarefas do SISPAG? Elaborar subsídios para a propagação orçamentária e financeira referente ao pagamento pessoal, executar a administração dos créditos e recursos financeiros alocados ao pagamento pessoal, reconhecer, homologar e registrar no âmbito da Marinha direitos remuneratórios e compromissos pecuniários autorizados e compulsórios, efetuar o pagamento das pessoas detentoras desses direitos e compromissos, verificar a propriedade e correção desses pagamentos, cumprir as disposições legais referentes às obrigações patrimoniais e fiscais da Marinha, informar as ocorrências financeiras conotadas ao pagamento do pessoal para a competente contabilização, produzir as informações referentes ao pagamento do pessoal necessárias às atividades de controle interno da Marinha, efetuar a prestação de contas do pagamento do pessoal da Marinha aos órgãos competentes da administração federal e, por último, apoiar a tomada de decisões da administração naval mediante elaboração de informações relativas ao pagamento. Agora, sobre rotinas operacionais. Como vocês podem ver, dentro das rotinas operacionais, eu tenho as anuais, as mensais e as extraordinárias. Então, rotinas operacionais. As tarefas atribuídas aos pagamentos cumprem-se mediante execução e encadeamento de rotinas anuais, mensais e, eventualmente, extraordinárias. Está aqui, anuais, mensais e, eventualmente, extraordinárias. Assim descrito. Agora a gente vai ver cada uma delas como funciona. Nas rotinas anuais, a gente tem elaboração de subsídios para a programação orçamentária e financeira no exercício seguinte, é o A mais uma, prestação de contas do exercício corrente e, por último, geração de informações de conteúdo fiscal endereçadas a pessoas remuneradas pelo CISPAG e aos órgãos da administração federal. Agora as rotinas mensais. Enquanto rotina mensais, nós temos reconhecimento, homologação e registro de direitos e compromissos financeiros das pessoas, cálculos e execução dos pagamentos, descontos e obrigações patronais e fiscais decorrentes desses direitos e da aplicação da legislação vigente. Verificação da propriedade e da correção dos pagamentos efetuados, registro contábil desses pagamentos e, por último, administração dos recursos financeiros alocados ao pagamento do pessoal. Agora a rotina extraordinária. Aí, lembrando-se que a extraordinária é eventual, né? Eventualmente, ele fala lá, eu tenho rotinas anuais, tenho rotinas mensais e, eventualmente, eu tenho as rotinas extraordinárias. Enquanto a rotina extraordinária, a definição é a seguinte, é a seguinte, são procedimentos idênticos aos das rotinas mensais, diferenciando-se daquelas por atenderem a necessidades específicas e circunstanciais de pagamento frequentemente de caráter urgente. Aí você fala, você imagina, né? Pagamento frequentemente de caráter urgente, ou seja, circunstanciais de pagamento frequentemente de caráter urgente. Qual o tipo de pagamento que a gente vê no BP que segue essas características? Aí, se você não sabe, vai saber agora, ó. É, é exatamente isso. PA é um exemplo que se enquadra em circunstâncias de pagamento frequentemente de caráter urgente. Então, ela se enquadra aí nas despesas, na rotina extraordinária, que é um caráter eventual. Agora, a atividade. Aí, dentro das atividades, primeiramente ele vai definir quais são as homologatórias. E o que seriam essas homologatórias? São aquelas atividades relativas ao reconhecimento de direitos e deveres remuneratórios diretamente relacionados com a função administrativa de pessoal e traduzem-se pela informação da criação ou extensão do direito e dever de uma pessoa por meio de parcela de remuneração de desconto, tendo em vista o atendimento pela pessoa das condições legalmente impostas. Essas atividades são quatro, tá? Atividades homologatórias congregam os seguintes processos. No caso, são quatro, não. Elas têm quatro processos que compõem essas atividades homologatórias. Aí, seriam eles. As atividades de habilitação, reconhecimento, informação e validação. Nas atividades de habilitação, ele define como processo de estabelecimento e normatização de fatos e atos que dão origem a direitos e deveres remuneratórios e dos critérios para sua concessão à pessoa com relação ao vínculo de remuneração com o OMB. Já as atividades de reconhecimento, ele define como o processo de pesquisa e identificação de pessoas associadas a direitos e deveres remuneratórios mediante a aplicação das normas e critérios estabelecidos no processo de habilitação. As atividades de formação é conceituada, aqui na sua postura, como processo que dá conhecimento. Olha só. Reconhecimento, pesquisa e identificação. Deixa eu melhorar aqui. Reconhecimento, pesquisa e identificação. O de habilitação é estabelecimento e normatização dos fatos que vão gerar despesas. O reconhecimento, gatilha, pesquisa e identificação. Informação é o que vai dar o conhecimento. É o processo que dá conhecimento ao órgão pagador do início, alteração ou cessão do direito e dever que provoque efeito financeiro conotado à pessoa com relação ao vínculo remuneratório com o OMB. E por último, a atividade de validação. Aí a validação é validar, é atestar. Mas atestar o quê? A propriedade de correção dos efeitos decorrentes das informações prestadas pelo órgão pagador. Agora, sobre atividade administrativa e gerenciais. Os itens anteriores, a gente está falando das atividades homologatórias. Agora, a gente está tratando de atividades administrativas gerenciais. Dentro dessa atividade administrativa e gerenciais, a gente vai ter duas subdivisões. que seriam as atividades gerenciais de planejamento e também as gerenciais, se não me engano, de controle. Quanto à atividade administrativa e gerencial, aí a sua apostila define ela como aquelas de caráter gerencial. Até então não disse nada, né? Diretamente relacionada com as funções de pagamento pelo pessoal da Marinha, ainda também não disse nada. E que tem, por base, o reconhecimento e informação dos direitos e deveres remuneratórios fixados no prévio desempenho das atividades homologatórias e o exercício da atividade administrativa operacional de execução. Então, quando na sua prova aparecer atividade administrativa, né, atividade administrativa que tem por base o reconhecimento e informação dos direitos e deveres remuneratórios, a gente já vai entender que são as atividades administrativas gerenciais. E aí, essas atividades administrativas gerenciais, elas são distribuídas em mais duas, ou seja, é uma subdivisão, tá? Lembrando que a gente está falando de atividades do processo de pagamento, né? Aí a gente já falou das homologatórias e agora estamos falando das administrativas gerenciais. Dentro das gerenciais, agora a gente vai ter uma subdivisão. Essa subdivisão vai dizer que ela pode ser dentro da atividade administrativa gerencial, pode ser de planejamento, como poderia também ser a de controle. Aí a de planejamento pode ser o planejamento orçamentário, previsão orçamentária, né? E pode ser também a de planejamento de previsão financeira. Então, lembrando, olha só, atividade administrativa gerencial de planejamento e lá embaixo, ó, de controle. Tem diferença, tá? Não vamos confundir. A de planejamento pode ser de planejamento de previsão orçamentária e de planejamento de previsão financeira. A de previsão orçamentária é o processo de análise ao fim do qual é elaborado um documento que indica necessidade de recursos orçamentários. Então, necessidade de recursos orçamentários fica bem explícito qual tipo de atividade administrativa gerencial de planejamento ela pertence. É a de previsão orçamentária, tá? Ela expressa em cédulas de crédito, natureza e despresas, prazos e períodos de tempo, bem como fonte de recursos, quando for o caso, para atender a função do pagamento pessoal. Agora, a atividade administrativa gerencial de planejamento para previsão financeira. Aí, nesse caso, é o processo de análise ao fim do qual é elaborado um documento que indica a necessidade de recursos financeiros. Veja bem, aqui ele fala necessidade de recursos financeiros e aqui recursos orçamentários. Recursos orçamentários está para previsão orçamentária, assim como recursos financeiros e está para previsão financeira. Então, se cair na prova, vai cair na questão de nível fácil e não estranhe. É exatamente isso mesmo, tá? Agora, esses recursos financeiros são conotados a prazos e períodos de tempo, bem como fonte de recursos, quando for o caso, para atender a função do pagamento pessoal. É sempre relacionado à função de pagamento do pessoal, que é o pagamento do pessoal e o pagamento do pessoal. Então, nada de muito esdrúxulo aí. Agora, a atividade administrativa e gerencial de controle. Deu um trabalhinho bem, mas foi. Então, dentro dessa de controle, a gente tem mais cinco subdivisões. Elas seriam o controle orçamentário, controle financeiro, a contabilização, a auditoria de qualidade de sistema e também a prestação de contas. Fica por último, né? Porque a prestação de contas é depois que todo o processo já ocorre. Então, vamos lá. Atividade administrativa e gerencial de controle, mas relacionada ao controle orçamentário. É o processo de provisionamento, acompanhamento e controle dos recursos orçamentários alocados à função do pagamento pessoal. Aí eu vou te dizer o que é provisionamento. Não sei se a palavra é essa, né? Mas eu conheço o aprovisionamento, né? O aprovisionamento é acompanhar, abastecer, provisionamento. Eu acredito que seria uma ramificação aí do aprovisionamento. Controle financeiro. A atividade administrativa e gerencial de controle financeiro. É o processo de recebimento, acompanhamento e controle dos recursos financeiros. Então, controle financeiro é o quê? Controlar. Como é que ele vai controlar? Recebendo, acompanhando e controlando os recursos financeiros. Sempre em função do pagamento pessoal. Contabilização. É o processo... Opa, fui mal. É o processo de registro dos fatos contábeis pertinentes ao pagamento pessoal. Nada de mais, né? Registro contábil, contabilização. Compreendendo a apropriação e o controle dos pagamentos, descontos e adiantamentos efetuados em conformidade com o plano de contas da administração federal. Aqui já entrou ao plano de contas. Auditoria... Correção. Autoria de qualidade do sistema. É o processo por intermédio do qual se verifica. O grau de satisfação do usuário. O grau de correção e tempestividade dos processos de sistema. Aqui. Isso aqui, ó. Era pra estar aqui embaixo. É um erro que eu nega de dedo, tá? Então, o processo é... Autoria de qualidade do sistema. É o processo por intermédio do qual se verifica. O grau de satisfação do usuário final. O grau de correção e tempestividade dos processos de sistema. O grau de utilidade das informações gerenciais produzidas pelo sistema. O cumprimento das normas operacionais e de segurança, que aí são logística e física, né? Por parte dos órgãos envolvidos com o sistema. A consistência e a confiabilidade dos dados utilizados pelo processo de sistema. Bem como suas etapas visando a racionalização dos mesmos. E o grau de manutenção das aplicações do sistema. E por último, a prestação de contas. Dentro da prestação de contas, ele define como o processo de geração e expedição das informações endereçadas aos órgãos do sistema de controle interno da Marinha e da administração federal, que demonstrem a legitimidade e a legalidade das aplicações do recurso. Afinal de contas, é um recurso federal. E se você usou, tem que ter como comprovar caso seja vítima, né? Vou chamar assim vítima de auditoria ou alguma coisa. Tem que estar sempre com tudo amarradinho para comprovação. E, prestação de contas, é o momento de você amarrar a legalidade de tudo isso. Administração operativa de execução. São aquelas de caráter operacional, diretamente relacionadas com a função de pagamento pessoal e que tem, por base, o reconhecimento, informação e validação dos direitos e deveres remuneratórios fixados no prévio desempenho das atividades homologatórias de habilitação. As atividades administrativas operacionais, execução, estão assim distribuídas. Aí elas vão ser distribuídas entre atividades de cadastramento, atividades de cálculo de folha de pagamento, atividades de pagamento, propriamente dito, e também atividade de prestação de contas. Quanto à atividade de cadastramento, é o processo por intermédio do qual os diversos informantes qualificados? Aí a gente já sabe. Toda vez que falar em Índia, Quebec ou IK, é informante qualificado. Eu vou até negritar aqui, que vai falar muito disso aqui. Informante qualificado, ele pode ser da marinha, extramarinha ou privilegiado. E órgãos centralizadores, são os ACs, fornecem informações pessoais, funcionais e financeiras com vistas à atualização dos cadastros do sistema e ao cálculo da folha de pagamento. Cálculo de folha de pagamento, lembrando que se tudo é atividade, são as atividades administrativas operacionais. Cálculo de folha de pagamento, é o processo de operacionalização pelo órgão pagador, das informações elaboradas no exercício da atividade homologatória e das expedidas de diferentes entidades consignatárias habilitadas à troca de informações com o SISPAG, do cálculo de remuneração das pessoas e das obrigações fiscais e patronais da MB, da emissão e expedição da documentação destinada a executar, formalizar e comprovar os pagamentos efetuados. Esse é o último, né? Da emissão e expedição da documentação destinada a executar e formalizar e comprovar os pagamentos efetuados. Agora, ainda dentro das atividades administrativas operacionais, tem o pagamento. Dentro do pagamento, ele vai dizer que é o processo de efetivação pelo órgão pagador do pagamento, normalmente mediante crédito numerário nas contas correntes de pessoas com relação e vínculo de remuneração com a marinha e naquela de pessoas físicas ou jurídicas credoras dos descontos efetuados. E, por último, a etapa da prestação de informações. prestação de informações, né? Aí, dentro da prestação de informações, a gente tem três subdivisões, né? Quais são essas prestações de contas? Bom, são informações fiscais, também averbações individuais e, por último, apoio à tomada de decisão da administração naval. Quanto à prestação de informações na elaboração de informações fiscais. Vamos lá. É o processo de geração de informações pelo órgão pagador que irão atender à legislação relativa às obrigações fiscais referente ao pagamento pessoal da marinha para posterior expedição às pessoas remuneradas pelo CISPAG e aos órgãos competentes da Administração Federal. A prestação de informações para verbações individuais é o processo de registro pelo órgão pagador em forma histórica de pagamentos e descontos efetuados decorrentes dos fatos geradores de nível individual. Averbações individuais é o processo de registro pelo órgão pagador em forma histórica dos pagamentos e descontos, eu estou repetindo, tá? Efetuados decorrentes de fatos geradores de nível individual. Agora, a prestação de informações para apoio à tomada de decisão da Administração Naval. É o processo de geração e expedição de informações pelo órgão pagador, conotadas como pagamento de pessoal, geralmente com um alto grau de geração que irão subsidiar a tomada de decisão da Administração Naval e apoio ao sistema de controle interno da EMB. Aí, aqui repete um pouco, né? O texto aqui de baixo é muito parecido com o de cima. Eu vou ler para ver se tem alguma diferença, mas é mínima. Também, apoio à tomada de decisão da Administração Naval é o processo de geração de expedição de informações pelo órgão pagador, conotados. Aqui ele tira o conotado e bota o relativo, que é a mesma coisa. Aqui, há o pagamento pessoal que irão subsidiar, geralmente com grau, que irão subsidiar, que irão subsidiar órgãos componentes da Marinha, aí ele fala aqui da Administração Naval, nas atividades conotadas ao sistema de controle interno. Então, ele coloca essas duas definições. Acredito que tenha sido alguma espécie de nega de dedo, mas, nesse caso, do apoio a tomar decisões da Administração Naval, a gente tem duas definições possíveis para serem cobradas em prova. Agora, sobre os órgãos do CISPAG, né? A estrutura do CISPAG compreende os seguintes órgãos. Órgão de competência legal, órgão de supervisão geral, órgão de direção administrativa e órgão de execução. O órgão de execução são as OEMs, tá? São as OEMs. Mas aí, a gente leva para o coração aqui, deixa eu negritar, leva para o coração isso aqui, ó. Órgão de supervisão geral, vai falar muito. Órgão de direção administrativa, vai falar muito. Isso aqui, o OE, qualquer OM que tenha pagamento é o OE, tá? Agora, esses outros dois aqui, vai começar a repetir bastante. Então, OSCA CR Golf, ou OSG, é órgão de supervisão geral. E ODA, ou OSCA Delta Alpha, é órgão de direção administrativa. É bom lembrar disso daqui, porque ele vai falar bastante nas próximas linhas aí. Atribuições dos órgãos. As atribuições dos órgãos componentes do CISPAG são assim definidas. Órgão de competência legal, é o OCE. Só vai falar aqui nesse momento disso. Orientar e controlar a atividade homologatória de habilitação visando a correta publicação de legislação. Veja bem, olha só. É legal, né? Então, obviamente, ele vai falar alguma coisa sobre a legislação, tá? A legislação referente aos direitos e deveres do pessoal que recebe remuneração pela MB e da sua providência no exercício da função que se relaciona com o CISPAG. Supervisionar e normatizar as atividades homologatórias de habilitação que dão origem à remuneração de desconto a serem codificadas pelo ODA, olha só, acabei de falar, né? Órgão, olha só, ODA, aqui ó. Órgão de direção administrativa. Vai falar direto. No CISPAG por intermédio de parcelas. Bravo. Expedir normas referentes a pessoal nos casos não previstos na legislação vigente que impliquem remuneração e desconto a serem codificados no CISPAG por intermédio de parcelas. Aí, órgão de supervisão geral. Novamente. Orientar. O outro foi Óscar Delta Alpha, tá? Agora esse aqui é de supervisão geral. O anterior, o ODA, é órgão de direção administrativa. Esse não, é órgão de supervisão geral. O órgão de supervisão geral cabe orientar, coordenar e controlar os exercícios das atividades administrativas do CISPAG visando o seu racional, harmônico e eficiente desempenho e a observância das diretrizes, normas, ordens, instruções e vigor. A Secretaria Geral da Marinha, opa, isso aqui é importante. que o órgão de supervisão geral é o SGM, tá? Então, a Secretaria Geral da Marinha, SGM, é o órgão de supervisão geral e é de sua competência no exercício a função. Então, qual é a função da SGM com relação à supervisão geral, enquanto órgão de supervisão geral do sistema de pagamento? É, cabe ao SGM, supervisionar o exercício das atividades homologatórias e administrativas do pagamento pessoal, estabelecer a jurisdição das informações CISPAG definindo, olha o IK aqui, informante qualificado, e superentender a obtenção de recursos necessários ao pagamento pessoal. Agora, órgão de direção administrativa. O órgão de direção administrativa é aquele ao qual cabe zelar pelo fiel cumprimento das diretrizes, normas, ordens e instruções em vigor relativas ao CISPAG. A Diretoria de Finanças da Marinha, opa, importante saber. Quem é o órgão de direção administrativa? A DFM, Diretoria de Finanças da Marinha. Então, ela tem como competência, aí eu tô falando da DFM, Diretoria de Finanças da Marinha, que é o órgão de direção administrativa. Eu tô repetindo isso muito porque isso aí provavelmente vai ser cobrado, né? Esses tipos de definição, conforme consta lá nos objetivos, lá nos tópicos, no início da pochila. Então, olha lá, ao que cabe a DFM enquanto OEM relacionada ao CISPAG, né? Que no caso é o órgão de direção administrativa. Cabe a ela estabelecer a rede de organizações centralizadoras do CISPAG e determinar quais as OEMs serão apoiadas pelas OEMs centralizadoras. Aí eu expliquei no vídeo anterior uma relação entre OEM centralizadora, OEM centralizada, sempre com relação... só que eu fiz a referência a rancho, né? Então, essa mesma referência vocês podem fazer aqui também. Órgãos de execução, aí é geral, né? Órgãos de execução é geral. Então, são aqueles os quais cabe em sua área de jurisdição, de informação definida pelo órgão de supervisão geral, executar as atividades homologatórias, atualizar e processar as informações pessoais, funcionais e financeiras das pessoas que mantém relação e vínculo de remuneração com a marinha do Brasil. E efetuar o cálculo da folha de pagamento, proceder os pagamentos devidos e prestar as respectivas informações contábeis, fiscais e financeiras. Esses órgãos, os órgãos de execução, aí eles compreendem os seguintes tipos. Enquanto órgãos de execução, eu tenho os órgãos de execução classificados como informantes qualificados da marinha, que é o IQMB. Esse aqui deveria estar em negrito, tá? Porque os outros são todos em negrito. Foi uma falha aqui de digitação, né? Também, é um tipo de órgão executor, os informantes qualificados Extreme B, e os informantes qualificados privilegiados. Também as organizações centralizadoras, as organizações militares centralizadas, os órgãos pagadores, e os órgãos pagadores, se não me engano, são só seis. Isso mesmo, tá? Então, órgãos pagadores, organizações militares centralizadoras, organizações militares centralizadas, informantes qualificados privilegiados, informantes qualificados Extreme B, e informantes qualificados da marinha. Aí, quem seria cada um deles? Os informantes qualificados da marinha, são as OEMs autorizadas a comandar com exclusividade informações sobre sua jurisdição com amplitude, para alcançar qualquer pessoa remunerada pelo SISPAG, sendo de competência desse órgão, com exercícios e atividades homologatórias, reconhecimento, informação, validação. Devendo. Aí, quais as atribuições dessas OEMs qualificadas? Estabelecer e normatizar fatos e atos que dão origem a direitos e deveres remuneratórios e seus critérios de concessão. Aqui mais um errinho, esse aqui é o 2, esse é o 3 e esse seria o 4. 2, pesquisar e identificar as pessoas associadas a esses direitos e deveres. 3, pesquisar e identificar as pessoas associadas a esses direitos e deveres. E 4, atestar a propriedade e correção dos efeitos decorrentes dessas informações. Já os informantes qualificados Extreme B, também denominados entidades consignatárias, e a gente já conhece bem quem são, são instituições autorizadas pelo órgão pagador mediante convênio a comandar com exclusividade informações sobre sua jurisdição com amplitude para alcançar qualquer pessoa remunerada pelo SISPAG. Os informantes qualificados Extreme B e suas respectivas áreas de atuação constam no anexo 1. São as consignatárias, né? O pessoal que gosta de pegar um empréstimo, conhece muito bem quais são os que estão no anexo Índia. Já informação, correção, informante qualificado privilegiado é a OM autorizada a efetuar comando referente a qualquer informação, mesmo sob jurisdição dos órgãos qualificados da Marinha ou Extramarinha, com amplitude para alcançar qualquer pessoa remunerada pelo SISPAG. Esse informante qualificado privilegiado é a PAPEM. Então, aqui, disso tudo, o que eu chamaria a atenção para a gente ter bem definido para o dia da prova é que o órgão de supervisão geral dentro do SISPAG é o SGM. O órgão de direção administrativa é DFM. E, agora, o informante qualificado privilegiado é a PAPEM. Organizações centralizadoras. São OMs designadas pelas... Aí a gente já sabe, várias vezes já falamos, né? Não vou falar mais. ... Para comandar informações com amplitude para alcançar pessoas de sua lotação. E também das lotadas nas OMs apoiadas, desde que essas informações não estejam sob jurisdição do informante qualificado da Marinha ou Extramarinha, competindo a elas estabelecerem a ligação entre as pessoas pagas pelo SISPAG e a elas vinculadas. Então, exemplo disso. Por exemplo, o navio patrulha. Ele não... Quando você vai buscar... O navio patrulha, por exemplo, do grupamento Sudeste. Quando você lembra do seu contra-cheque, você vai falar... Vai buscar na secretaria do navio? Não. A secretaria do navio vai lá no grupamento e pega o contra-cheque da galera e leva para o navio para distribuir. Por que isso? É porque ela é uma OM centralizada. Qual a diferença entre a centralizada e a centralizadora? No vídeo anterior eu estava falando sobre municiamento, né? Eu falei que... Deu um exemplo lá de Angra dos Reis, lá da Costa Vieira. Angra dos Reis tem a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis, tem o Colégio Naval e em Paraty tem a Agência de Paraty. Então, eu falei o quê? Que... O rancho da De La Reis não é produzido pela De La Reis. Ela é uma OM apoiada pelo Colégio Naval. E aqui funciona mais... Aí, a de Paraty nem é apoiada decorrente da distância, né? Então, ela é uma OM separada. Ali, a Agência de Paraty é desarranchada. A Delegacia de Angra dos Reis não é desarranchada. Tem muita gente que acha que ela é desarranchada, mas não é, porque ela recebe apoio de rancho do Colégio Naval. Então, essa sequência aqui do CISPAG segue mais ou menos a mesma linha. A mesma situação ocorre em relação a De La Reis e o Colégio Naval. Por exemplo, o sistema de pagamento, ele bate lá no Colégio Naval. O contra-cheque vai lá pro Colégio Naval. Aí, o fiel de pagamento lá da De La Reis, ele vai até o Colégio Naval, assina lá o recebimento e traz a ficha todinha com os contra-cheques do pessoal pra fazer. Ah, mas é o Colégio Naval que vai fazer as ordens de serviço? Não, não. Toda ordem de serviço de pagamento é feita pelo fiel de pagamento da Delegacia. Porém, essa ordem de serviço vai ser encaminhada lá pro Colégio Naval pra que ele faça os outros procedimentos, inclusive até o lançamento. Não, o lançamento do Portal de OS pode ser feito pelo próprio fiel de material, mas os outros é por lá. Então, a questão de rancho e pagamento também, o Colégio Naval funciona como uma OM centralizadora. Aqui no pagamento, a gente entende centralizadora como o Colégio Naval e centralizada como a Delegacia. Aí, as definições. OM centralizadora são as OMs designadas pelo ODA para comandar informações com amplitude para alcançar pessoas de sua lotação e também das lotadas nas OMs apoiadas. Então, eu posso dizer que essa Delegacia é apoiada pelo Colégio Naval. E nesse sentido, o Colégio Naval é uma OM centralizadora e a Delegacia é uma OM centralizada. A gente já vai ver a definição dela, tá? Agora, também das lotadas nas OMs apoiadas, desde que essas informações não estejam sob jurisdição do IKMB ou IKEX, competindo a elas estabelecer a ligação entre as pessoas pagas pelos CISPAG e a elas vinculadas. Agora, organização militar centralizada. São OMs que não executam atividades atinentes ao pagamento pessoal, sendo, para tanto, apoiadas pelas OMs centralizadoras. Órgão pagador é aquele a quem cabe efetuar o cálculo da folha de pagamento, efetivar os pagamentos e descontos devidos e prestar as competentes informações contábeis fiscais e financeiras relativas a CISPAG. Na Marinha, a PAPEM, a gente já viu isso, é o órgão pagador. Aí, voltando mais uma vez aqui, para ficar bem esmiuçadinho, né? Vamos lá, olha só. Órgão de Supervisão Geral, SGM, Secretaria Geral da Marinha. Órgão de Direção Administrativa, DFM, Diretoria de Finanças da Marinha. Informante desqualificado, aí não, eu quero o qualificado privilegiado. Informante qualificado privilegiado, PAPEM. E a PAPEM também é, aqui, o órgão pagador, que é a pagadoria do pessoal da Marinha, PAPEM. Agora, atividades, né? Competências da PAPEM. O que a PAPEM tem como competência? Aí são bastante, tá? São treze. Treze competências da PAPEM. Então, vamos lá. Um, administrar os recursos financeiros alocados ao pagamento pessoal, processar as informações elaboradas pelos OE, calcular a remuneração, pagamento de desconto das pessoas e as obrigações patronais da Marinha e produzir documentação destinada a executar, formalizar e comprovar os pagamentos. Três, efetuar os pagamentos normalmente mediante créditos bancários referentes às remunerações de pessoas e a valores decorrentes dos descontos efetuados. Quatro, registrar os fatos pertinentes ao pagamento pessoal. Cinco, elaborar e expedir informações em cumprimento à legislação vigente. Seis, elaborar e expedir informações que apoiem as atividades de controle interno da Marinha. Sete, elaborar e expedir informações endereçadas aos órgãos competentes da Administração Federal que demonstrem a aplicação de recursos financeiros de pagamento do pessoal no exercício. Oito, elaborar e expedir informações que subsidiem a tomada de decisão da Administração Naval. Nove, cadastrar os informantes qualificados, especificamente a jurisdição de informação a eles atribuídas pelo OSG, que é o órgão de supervisão geral. Dez, habilitar as entidades consignatárias. Onze, estabelecer as responsabilidades das entidades consignatárias habilitadas. Doze, elaborar ou fornecer subsídios para a programação orçamentária e financeira do pagamento pessoal. E treze, desenvolver ou alugar, implantar e dar manutenção nos sistemas de informações que apoiam esses pagos. Aí, eu terminaria esse vídeo aqui para dar início ao segundo vídeo, mas a partir de agora vai ser tão rápido que eu vou direto. Fundamentos legais. Bom, aqui dentro desses fundamentos legais, a gente tem várias leis e decretos e ao que cada uma delas diz respeito. Você não vai conseguir gravar isso daí para a prova. Você não vai conseguir, tá? Então, eu vou falar só o número da lei e o que ela se propõe para ganhar dinamismo nisso aí. Porque efetivamente, se você cair na prova, você vai ter que vir aqui até esse momento, fundamentos legais. E é importante ter isso aqui, porque se um dia você for fazer uma OS pagamento, por exemplo, você tem todos os fundamentos legais aqui para enquadramento desse tipo de pagamento. Então, vamos lá. Lei 1049 de 1950, dispõe sobre consignação em folha de pagamento. Aí tem a Lei 7.418 de 1985, que fala sobre vale e transporte. Tem o Decreto Lei 2310 de 1986, que fala de gratificação natalina de militares, ativos, pensionistas, inativos, todos da Força Armada. Decreto 5.992 de 2006, que fala sobre concessão de diárias no âmbito da administração federal, reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas e também classifica as localidades para fins de pagamento indenizatório constante na Lei 8.237. Aí elas foram reestruturadas por várias outras medidas, portarias, está tudo aqui. Revisão dos fundamentos legais. O Decreto 4.307 de 2002 regulamenta a medida provisória sobre o Decreto 3.643, que dispõe sobre diário de pessoal civil da administração pública federal. Da outras providências também, aí tem a relação com outro decreto. Documentos de origem. Aqui não, aqui a gente precisa ir paulatinamente. Os documentos que originam a produção dos dados a serem remetidos ao órgão pagador são os que permitem o enquadramento legal dos direitos e deveres do pessoal que tem relação e vínculo de remuneração com a marinha. O documento de origem mais comumente utilizado é a ordem de serviço, que é o que a gente conhece, tá? Nas ordens de serviço em que estiverem incluídas matérias sobre pagamento de pessoal, além da legislação aplicada do nome, número de identificação pessoal, posto, graduação, deverão ser incluídas as seguintes informações. Aí na ordem de serviço, na OS, o que você vai ter que colocar lá no OS para efetivar o pagamento pessoal? Então, se for diária, você vai botar a quantidade, o período, a data da ida e a data da volta. O valor a ser pago, aí tem o enquadramento legal. O motivo do pagamento, o valor do acréscimo previsto. Quando for paga mediário local, onde militar ficará, fixará sua pousada e será alimentado. A ser alimentação, quantidade de etapas, o período, né? Dia tal a dia tal, valor pago por mês. Caso ele inicie na metade do mês e termine na metade do outro, vai ter que dizer qual o valor pago para cada mês. O motivo do pagamento, quantidade de dias para qual pagamento. Indenização de transporte relativo a bagagem, trecho, né? Tipo de transporte, valor pago, nomeidade dos dependentes e tem que acrescentar o boletim. Sempre que fala independente para pagamento, tem que acrescentar o boletim deles. E o motivo do pagamento? Indenização de transporte relativo a bagagem, aí é a sua mudança, né? No caso de movimentação, é a sua mudança. Metragem cúbica, origem e destino do servidor movimentado, aí nome de idade dos dependentes e, é claro, boletim. Motivo do pagamento e a distância em quilômetros. Isso aqui é o que aumenta o valor da sua móvel, é a distância em quilômetros. Indenização de transporte relativo ao automóvel. Tipo de automóvel, identificação de veículo, trecho coberto, valor pago e o número de certificado emitido pelo DENATRAN, né? Dizendo que o documento, realmente, o automóvel é seu. Gratificação por representação de viagem, em viagem, de representação, instrução ou emprego operacional ou quando as ordens de autoridade estrangeira. Então, vamos lá. Valor pago, período, motivo do pagamento. Salário e família, data do início, nome e grau de parentesco, sempre tem que ter o boletim, valor pago. Referente a esse valor pago, referente a atrasados. Gratificação de localidade especial ou de representação. Data do início do pagamento, valor pago, motivo do pagamento. Sempre que ele fala valor pago, é o dos atrasados, tá? Diária de pessoa civil. Aí, o civil é um pouquinho mais complicado. Você vai ter que colocar o cargo, nível, referência, categoria. Ou seja, a identificação dele é maior. Identificação quando você está de parcela FGOLF, DELTA, ALFA, CR. Isso aí, seu nome. Esse FOCSTOT GOLF é função gratificada. Agora, esse DELTA, ALFA, CR, eu não lembro que é não, mas aqui é função gratificada. Seis, valor do adicional referente ao artigo aí. É o artigo que enquadra lá quando faz esse valor adicional. Outros direitos pecuniários. Você vai ter que colocar o fator gerador, período, quanto aplicável. A legislação, que embasa isso aí na legislação aplicável, valor pago. A jura de custo, também. Fator gerador, com o número da ordem 9. E se tem ordem móvel, tem que ter o boletim da DPMM, porque inclui dependentes, né? Caso raja. Valor a ser pago, data limite do trânsito. E, em caso de movimentação sem desligamento da OM, por período superior a 15 dias, informar que há necessidade do afastamento para a instalação a ser definida pela OM de estilo. Sempre que a OC ou um informante qualificado da Marinha comandar o pagamento de diferença relativa à parcela, já implantada em meses anteriores, decorrente de reajuste de valores, deverá emitir uma nova ordem de serviços, na qual será feita a referência ao OS anterior que publicou o direito inicial. Ficando explícito o motivo do pagamento da diferença. Essa aí é... Pagou a menos, né? Aí vai fazer o ajuste e ele vai publicar uma nova OS e vai nessa OS fazer referência ao anterior. Assim como pagando a mais também, tá? Documentos produzidos pelo órgão pagador. São os documentos produzidos com base em informações remetidas a PAPEM, compreendendo. Aí a ficha financeira, bilhete de pagamento, comprovante de rendimentos pagos, retenção de informe, relatórios gerenciais e relatórios de prestação de contas. Ficha financeira, documento individual organizado por código OCOM, identificação do endereço. Aí toda vez que eu falar ender, tá? É endereço. E matrícula financeira, que detalha o pagamento mensal em termos de parcelas e respectivos parâmetros. Bilhete de pagamento, documento individual distribuído por OCOM e ender e matrícula financeira, que de forma resumida descrimina o pagamento mensal. Comprovante de rendimentos, documento individual distribuído pelo OCOM e ender e matrícula financeira, que retrata o pagamento anual de acordo com as normas da Secretaria da Receita Federal. Relatórios gerenciais, conjunto de informações obtidas por intermédio de processamento eletrônico de dados utilizados pelo órgão pagador para gerenciar o SISPAG, cuja dinâmica permite o controle das ações desenvolvidas na operacionalização do sistema. Relatório para prestação de contas, relatório utilizado nas prestações de contas mensais pelo ICMB-OC. OC, relatório de diferenças pagas, relação de pagamentos depositados, relatório de bloqueio de pagamento e relatório de servidores em acerto de contas. E QMB, ele vai fazer o relatório de estado parcela, relatório de prestação de contas de informantes qualificados. Calendário externo para pagamento pessoal. É documento expedido pela PAPEN, que estabelece as datas de limites para remessa de informações para processamento do ACIQ, remessa dos documentos produzidos pela PAPEN e o critério em cada corrente. Portal de ordem de serviço O SISIMAR, Centro de Controle Inventário da Marinha, visando otimizar o serviço de elaboração e conferência das prestações de contas de pagamento pessoal, desenvolveu o Portal de OS que permite o cadastramento e consulta por meio eletrônico das ordens de serviço relativos aos direitos pecuniados emitidos pelas OEMs da Marinha. A criação do Portal de OS pretende obter economia de recursos, agilidade de divulgação das informações das ordens de serviço, redução do tempo de elaboração dos processos de prestação de contas de pagamento pessoal para envio de SISIMAR, maior segurança na qualidade das informações de pagamento pessoal e que seja evitada a manipulação das informações por pessoal não autorizado. As ordens de serviço incluídas no Portal ficaram armazenadas em banco de dados por um período de 5 anos. Mas aí é data, é tempo, a gente grava isso aí. Os procedimentos para distribuição das OS estabelecidos no artigo 27.2 da SGM-105 não serão alterados. Aqui, cuidado com isso aqui, eu não sei se é artigo de prova, mas isso aqui mudou, tá? A SGM-105 é a Nodan, ela recebeu uma nova revisão aí de 2021 para 2022. Então, na verdade, esse capítulo aí será o capítulo 23 do Manual Técnico de Documentação da Marinha e não da SGM-105. Mas aí para prova vale aí o que está escrito, tá? Só cuidado, se você for utilizar essa informação no seu dia a dia, isso aqui já mudou. Instruções de utilização. O portal será acessado por meio da página do SISIMAR, na intranet, endereço eletrônico. Aqui, gente, é intranet, tá? Aí tem esse direção eletrônico do SISIMAR.MB e lá vai ter um link portal de OS. No acesso inicial, os OEMs deverão enviar mensagem ao SISIMAR informando NIP, nome completo, posto, graduação, categoria funcional e função do militar ou servidor civil que terá acesso ao portal em lead para inclusão de OS emitida pela OEM. O SISIMAR habilitará um login. Isso é importante, tá? É um login e uma senha para esse usuário. E é só um usuário que está cadastrando como responsável da exceção do OS e do sistema de portal. Será permitido o cadastro de apenas... Ah, isso. Não é aqui não. É isso aqui, ó. Apenas um usuário. Se sair de férias, vai ter que pedir para cadastrar outro, tá? Caso haja necessidade de substituição, deverá ser solicitado descadastramento. Aí isso é feito por mensagem SISIMAR com os dados pertinentes ao novo usuário. A consulta para extração de informações poderá ser efetuada por qualquer usuário. Ou seja, você pode visualizar, você não pode lançar. Esse um usuário cadastrado apenas por OEM é apenas um militar que pode lançar a OS no portal. Mas para só visualizar, baixar, qualquer um pode. Para realizar o upload, ou seja, para você jogar a OS lá no portal, as OS devem estar obrigatoriamente em arquivo PDF assinadas e autenticadas eletronicamente pelo Argos. A gente sabe que não usa mais o Argos, né? A gente está usando agora o Orion. Então, isso aqui é uma informação já desatualizada. Somente poderão ser inseridas as OS datadas a partir de 2006. Então, se você quer pesquisar uma OS antes de 2006, você não vai achar lá. No caso das ordens de serviços redificadas ou de cancelamento, o sistema permite fazer o upload com referência a ordens de serviços de origem, de modo a garantir a consulta dos OS relacionados. Isso é uma espécie de indexação. Você procura uma e acaba enxergando as duas, né? As ordens de serviços relativas a direitos pecuniares emitidas pelas OEMs e elas terão prazo de três dias úteis para serem incluídas no portal. Ou seja, você não pode fazer a ordens de serviços e cagar para a inclusão dela. Ela tem um período. São três dias úteis, tá? Três dias úteis para lançar lá no portal. Então, tem prazo para lançar essa. Cabendo ao titulado OEM, a fiscalização desse procedimento. O conteúdo dessas instruções deverá ser complementado pela leitura do manual do usuário do portal de OS, que estará disponível lá na página da intranet do Cicimar. Para a inclusão da cópia da OS extraída no portal no processo de prestação de contos, documentos comprovatórios de pagamento efetuado, o militar ou servidor civil cadastrado como responsável pela inserção de OS no portal de OS, de acordo com a linha Brava, deverá certificar que a mencionada cópia coincide com as OS constituindo no portal Cicimar. O relator mensalmente designado para proceder à verificação do processo de pagamento deverá ser orientado no sentido de confrontar as cópias da OS certificada com coincidente com o portal. Ou seja, você tem uma OS impressa a bordo, aí o relator tem que olhar essa sua de bordo e ir lá no portal de OS para ver se é o mesmo documento que você carregou, fez o upload lá no portal, tá? É uma das especialidades dele. A fim de identificar possíveis adulterações utilizando-se assim do princípio de verificação intercorrente para fortalecer o controle interno. Observações, esse guia é apenas um extrato da SGM 302. E assim a gente finaliza aí o nosso estudo para o Cazenso na parte da primeira prova. Lembrando que eu não vou tratar aqui, não vou trazer para vocês a parte de noções de licitações de acordos administrativos, até porque o pessoal andou consultando aí pela plataforma e a informação que tivemos é que isso não seria cobrado. Por quê? Constante mudanças aí, mudou a lei de licitações. Então o processo de licitação é todo um processo novo, procedimentos novos. e a gente foi agraciado aí com essa saída dessa unidade de ensino, menos uma unidade de ensino ser cobrada aí na sua prova. Então, estamos juntos. Estou encerrando aqui os vídeos de intendência, tá? Finalizou. Esse foi o último. Próxima vez que a gente falar de intendência, a gente vai falar já em exercícios e correção de exercícios. Aí a dinâmica fica melhor, né? A gente aprende mais aí na execução. É necessário que tenha compreensão desses vídeos anteriores, essas leituras anteriores, né? Para a gente começar a brincar com os exercícios para chegar dominando aí, mastigando a prova, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.